Ei, ouvi dizer que você tá planejando salvar o dia com a sua amiguinha, a doutora Sloane. Por um lado eu tô bem aliviada, mas por outro... Eu tô com muito, muito medo por você. Eu não confio na Sloane. Só vê se toma cuidado. Se cuida, porque ela não vai fazer isso por você. E tem mais uma coisa. Pode ser que tenha algo naquela nave que nem a Sloane saiba. Eu quero te deixar em pânico, mas... Você pode até achar que já viu o pior do mundo. Que aquilo pode ser muito...